E aí, E aí, Jai, Jai, Jai! É muito bom! Como estarei, como estarei, não seguirei para o alvo Porque verei, não sei que estás comigo, Jesus Como estarei, não seguirei para o alvo Porque verei, não seguirei para o alvo Porque verei, não seguirei para o alvo Não seguirei para o alvo Porque verei, não seguirei para o alvo Porque verei, não seguirei para o alvo Eu levo,eles meus olhos, falo como quis De onde Deus socorro vem De baixo de tuas asas estou seguro E arente é o teu refúgio És meu refúgio, verdadeiro, meu socorro E presente na ração, na aflição E teu amor lançarei, me serei Virei, eu te amo, te amo, te amo, te amo E os dois, três, me serei Eu seguirei, para o alvo Virei, eu sei o que estás contigo Jesus, eu estarei Eu seguirei, para o alvo Virei, eu sei o que estás contigo Jesus Cujo fortaleza O socorro tem presente Na aflição Na aflição E pela fone É pra tirar o pé no chão E está feliz por Jesus Paz Estarei Chegirei Para o alto Perderei Chegirei Estou vivo Jesus Estarei Chegirei Para o alto E está feliz por Jesus Chegirei Está feliz por Jesus Oh 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 A CIDADE NO BRASIL